Oi, eu sou Janaína. Olá, eu sou o Toma. Temos muitas novidades para vocês. Vamos socorrer você, porque socorrer você será o nosso propósito. Porque beleza chique está chegando. Tratamento de pele, dúvidas com a maquiagem que eu mostrei para vocês. Dúvidas no corte, penteados, que penteado fazer para aquela festa. Nós estaremos aqui para ajudá-lo. Sabe aquela dúvida do que usar? Nós estaremos aqui para te ajudar. E aquela dúvida do que combina com o que, maquiagem e roupa, você não irá mais se preocupar. Mas cuidado, pois nós estamos nas ruas. A escolhida, o quadro Flávia da Beleza, pode ser você. Você sairá outra daqui, para o seu marido, namorado e principalmente para você mesmo. Pois o importante é você se sentir bem. Mande suas fotos para o link aqui embaixo que a escolhida pode ser você. Nós estamos chegando. Beleza chique vai te socorrer. E aí E aí E aí E aí Tchau.